Olá! Sejam bem-vindos à temporada 2016 do Fodacast, o podcast do Foda que é o falatório onde discutimos animação. Emendamos o fim de ano com o carnaval e com a semana santa e tiramos umas boas férias. Mas, estamos voltando com os dois pés direitos numa voadora giratória nos peitos desse ano. Pra começar, trouxemos nada mais, nada menos que André Rosmeister, que dentro da sua ampla trajetória de sucesso, já passou por estúdios como o Cubo e o Decumite, e hoje atua como diretor de animação e paralelo a isso, é diretor de arte para games do estúdio TFG. E, para deixar esse nosso retorno mais foda ainda, nossa grande parceira AcademiaCriativa.com, que tem cursos online foda focados no motion design e estará com inscrições abertas para os cursos de motion design com After Effects e 3D com Cinema 4D no início desse mês de abril, com as novas turmas começando no início de maio. Nos ofereceu uma bolsa de 100% para um desses cursos e nós vamos sorteá-la para vocês. Para saber como participar, basta ir nas fanpages do Foda ou da Academia Criativa. Os links estão na descrição. E boa sorte! E por último, temos um novo parceiro, o Festival Anymotion. É um evento de motion graphics e animação que acontece em São Paulo e é organizado pelo grande amigo Isaac Rodrigues, que me ajuda nesse episódio como sidekick. O evento terá mais uma edição no dia 14 de maio de 2016. No line-up dessa edição, Cook Estúdio de Londres, representado pelo Thiago Maia, que esteve no quarto episódio do nosso FodaCast do ano passado. O estúdio Build, Daniel Semanas, Rodrigo Kermesse, da TV Band, Bruno Meira, mais conhecido como Sogno, da Discovery Brasil e o João Schmidt, do Clã VFX. O Anymotion ainda vai contar com workshops de Marcelo Baldin e o nosso convidado desse FodaCast, André Holzmeister. Tudo isso você está sabendo em primeira mão aqui no Foda. As vendas dos ingressos já começam na próxima segunda, dia 4 de abril de 2016. Então se prepara, o Anymotion é foda! Meu nome é Jardasson Rocha e espero que vocês curtam tanto o Foda quanto a gente tem curtido produzir isso aqui pra vocês. Então, sem mais delongas, com vocês, o primeiro episódio do Fodacast de 2016, com André Holzmeister. Seja todo mundo bem-vindo ao primeiro Fodacast de 2016 e pra começar o ano foda, a gente tá aqui com André Holzmeister. É Holzmeister mesmo que fala, André, ou é diferente a pronúncia? Cara, é quase isso, é Holzmeister. Mas, cara, a galera me chama de cada nome esquisito, cara. Qualquer coisa tá valendo. Então não foi tão ruim não, né? Tá de boa. E pra me ajudar aqui, hoje no programa, a gente tá com o Isaac Rodrigues. Fala galera, muito prazer, sou o Isaac Rodrigues. E é isso aí, vamos lá. E com o Lamec Félix, que é daqui de Fortaleza. Fala. E aí? Beleza. Massa. E o nosso convidado de hoje, que é o André. André, vamos começar o seguinte, vamos dizer o que é que tu faz hoje, e aí a gente volta lá pro início de como tudo começou, né? Beleza. Tá, hoje eu atuo como diretor de filme de animação, pra publicidade principalmente. Alguma coisa extra, assim, curta-metragem e tudo mais que eu fico tentando fazer, nem sempre a gente consegue terminar. Ano passado eu consegui terminar uma curta depois de muito tempo, porque ele tava na gaveta e tal. E também, hoje eu dirijo a arte, liderando a arte de um estúdio de jogos brasileiro chamado TFG, que é um estúdio que trabalha principalmente no mercado mobile. E a gente tem o desafio de fazer a arte do estúdio ser a melhor do Brasil. Então, eu tô com esse grande desafio aí, que vai ser massa. Porra, tem uma equipe talentosíssima lá, os caras são muito fodas na parte de engenharia mesmo, de software e tal. Os caras têm um sucesso muito grande, a mais bem-sucedida brasileira. E vai ser um desafio diferente, trabalhar com entretenimento, uma parada que eu sempre quis fazer. E surgiu a oportunidade, eu abracei, eu tô bem empolgado. E eu acho que é bem por aí. É, com certeza a gente vai estar acompanhando aí. Esse curta que tu falou aí é aquele do tiozinho, que mistura um live action com os efeitos? É, exatamente. É o From Dust. Sim, sim. Meu segundo curta-metragem, demorou dez anos pra eu fazer o segundo. Dez anos? Mas não é que eu fiquei dez anos fazendo. Demorou dez anos pra eu conseguir ter tempo e falar assim, puta, vou fazer e vou lançar um curta-metragem novo. O primeiro ninguém vai ver, quem viu, viu, quem não viu, nem saberá. Porque, puta, acho que tem mais de dez anos, cara. Foi em dois mil. Por que dez anos, cara? Foi em dois mil, cara, que eu lancei. Puxa! Seis anos, velho. Então, tipo, tava aprendendo a animar, era tosquíssimo. Então, projeto de faculdade, foi no PCC. Então, não mostra pra ninguém mais. Mas vamos aproveitar que a gente já falou desse tempo lá atrás e vamos começar com onde tudo começou, né? Quando foi que tu sugestiu o interesse pela animação, os filmes em geral, né? Então, cara, eu adorava desenhar, né? Eu desenhava bastante e era sempre aquele moleque que era o que desenhava melhor na turma, né? Eu evitava de fazer caricatura porque todo mundo pedia, pô, me desenha. Aí vinha as meninas, ah, me desenha. Pô, não vou desenhar, cara. Eu tenho a maior preguiça de ficar desenhando os outros. Então, tipo, aí eu fui migrando pra outras áreas e comecei a fazer desenhos vários tipos de quadrinhos, né? Marvel, DC. E eu era bem fã da Marvel, assim, achava que eu ia ser desenhista em quadrinhos. E desenhei algumas histórias em quadrinhos naquela época pra mim mesmo, assim, Wolverine, alguns personagens que eu criava também. E quando... Eu fui morar nos Estados Unidos numa época, eu tinha de 15 pra 16 anos e lá nos Estados Unidos é engraçado, né? Eles têm uma visão diferente, assim, eles são muito práticos, né? Se você tem um talento, tipo, os caras falam, cara, se você tem talento, você usa esse talento pra ganhar dinheiro. Tipo, é uma coisa um pouco diferente do Brasil, né? A gente acha... A gente acha não, né? A gente tem essa história de que, cara, você tem que estudar e ir até o fim. E o meu professor, cara, eu fazia aulas de... Era uma escola técnica e eu fiz comunicações gráficas, né? Fiz o segundo ano de segundo grau de comunicações gráficas lá. E o cara olhou o coordenador, assim, o coroa, ele falou, cara, você pode ganhar dinheiro com isso, cara, você devia estar trabalhando já. Eu falei, pô, mas eu tô no segundo ano, né? Eu tenho que estudar e... Não, você já tem uma profissão. Você tá estudando aqui, mas, cara, você devia já estar... Ganhando dinheiro. Eu achei muito interessante a visão do cara, mas eu voltei pro Brasil, continuei estudando, fiz comunicação social, mas quando eu voltei, depois de lá, eu tive o meu primeiro contato com computação gráfica, eram os primórdios de algum Photoshop, se já existia Photoshop, eu acho que não. Isso foi em 94, então eu não lembro se já tinha Photoshop, mas era... Acho que era Aulis Fotostyler que eu usei. Lá, na escola. Então, tipo, acho que era antes. O Fotostyler, acho que fundiu e virou Photoshop, depois. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a mexer com... Comprei meu primeiro computador por causa do Doom. Queria muito jogar Doom. Era incrível aquele jogo. Eu falei, cara, eu falei, meu pai, pai, eu preciso de um computador. Mas por que? Pra jogar de um game. Ah, porque eu tenho que não sei o que. Cara, eu queria jogar Doom. A verdade é essa, eu queria jogar Doom, Doom era foda. Só que foi muito massa, porque quando eu comecei a jogar Doom e tal, eu falei, cara, o computador dá pra fazer outras coisas, né? E era o Windows 3.11 ainda na época, né? Não era nem o Windows 95 aí. Eu peguei quatro disquetes do 3D Studio, coloquei no computador e comecei a instalar, comecei a fazer uma bola cromada, tem um céu no fundo. Eu falei, cara, incrível isso. Olha essa imagem, cara. Achava muito incrível. Parecia uma esfera de cromada mesmo. Você fala, cara, é muito realista, né? E aí eu fiquei meio que apaixonado por essa parada e comecei a estudar 3D. Na época eu tinha voltado do segundo ano e lá o ano letivo nos Estados Unidos é de julho a junho, né? Então eu tentei e fiquei seis meses meio que de bobeira em casa pra esperar o ano letivo brasileiro começar pra poder me matricular. E nessa época eu fiquei estudando pra caramba. Então, tipo, foi 15 de 94, eu fiquei estudando igual um louco em casa, aquela porra lá. E, cara, me furnei nisso, eu aprendi na marra, comprei os livros, na época a gente tinha internet e fiquei lendo. Era uma bíblia, tipo, catatal, assim, nem cabe aqui na tela. É tipo umas duas vezes isso, né? Era uma bíblia gigante. E eu li aquele livro de trás pra frente, né? 3D Studio do Max, né? Tá falando? Nem era o Max ainda, era o 3D Studio do DOS. Ah, tá. Aí quando veio do Max eu ainda demorei um tempo pra migrar, porque eu falei, pô, tá bem diferente, eu tô acostumado com o outro. E aí eu demorei um pouco pra migrar, mas quando eu migrei, era muito melhor, assim, era outro mundo. E aí, enfim, não tinha lugar pra trabalhar nessa época, então eu tive que ser empreendedor, sacou? Aí eu abri a minha primeira empresa, que na verdade eu não abri, né? Eu cheguei pra uns amigos meus que montavam computador e eles tinham um estúdio de multimídia, né? Na época eles faziam uns DVD-11, umas coisas assim. E eu comecei a trabalhar com eles lá, tipo, fazendo computação gráfica pro material deles, mas tentando trabalhar pra outras pessoas, né? E aí, tipo assim, eu falei, cara, eu queria um lugar pra trabalhar, mas eu queria trabalhar com isso. Ele falou, pô, mas ele não tem isso aqui. Eu falei, mas e se você levar meu computador e sentar aí na salinha e começar a atender os clientes daí? Eles falaram, cara, legal, é bom que você trabalha com a gente, faz umas coisas pros nossos DVD-ROMs e tal, e aí rolou uma sinergia, e aí eu montei o primeiro negócio, assim, nesse esquema, e depois fui chamado por uma produtora, comecei a fazer as coisas, né? Os caras olharam e falaram, pô, ninguém faz essa parada aqui, esse moleque aí faz, velho. Vamos chamar esse cara pra vir, trabalhar aqui com a gente. Eles me ofereceram a sociedade lá, os caras tinham estúdio, tinha infraestrutura, câmera, o Caralho A4, eu aprendi pra caramba com eles, aprendi a editar, então foi muito massa, assim, foi um período muito bom de muito aprendizado. Esse que tu tá falando é o Grava que tem aqui no teu site? É, é ele mesmo, foi a Grava, assim, né? A anterior nem tá aí, né? Mas foi a... É, a Grava é o primeiro que tá aqui. É, era a FRJ, a anterior, era dos amigos nossos e tal, e a Grava foi a primeira produtora, né? O primeiro lugar que eu fui trabalhar com o áudio e vídeo mesmo, assim. Antes eu fazia umas vinhentinhas, uns logos, tipo Flying Lobo, né? Na época a gente ganha o dinheiro fazer o Flying Lobo, bastante. É, o Hans Donner ganha muito dinheiro fazendo. Bastante, né? Bastante. E aí depois eu saí da Grava e fui abrir um estúdio de design com um amigo meu que já tava estabelecido, e foi meio que no mesmo esquema. Eu saí da Grava e ele falou assim, cara, vem pra cá, eu tenho um escritório aqui, você vem, monta a tua estrutura aqui. E aí eu fui, fiquei com o Fabrício lá um ano, um ano, mas mais ou menos assim, até que me chamaram pra trabalhar na Globo, e aí eu fui pra ficar três meses só, era um frila, ia ficar três meses trabalhando na, principalmente Carnaval da Globo, o departamento virtual lá com o Delphine, com o Márcio Pukovski e mais uma galera lá. E eu fiquei lá com os caras durante três meses e fiz uma valha no departamento do Hans, porque eles estavam reestruturando toda a parte lá da videográficz. E eu cheguei lá, mostrei meu portfólio pro Pete, que era o gerente na época, que era, o Hans era o diretor da área, né, e o Pete era o gerente. Fostei pro Pete e ele falou, cara, já vi seus trabalhos, pô, não sei o quê. Aí rolou uma sinergia legal também e o cara falou, pô, vem. Aí eu fui, fiquei lá cinco anos, foi bom pra caramba, aprendi muito. Tem uma galera tocada na Globo muito foda, cara, os caras são muito bons. E de vez em quando eles mostram uns trabalhos incríveis, né, e agora os caras tão mostrando trabalhos incríveis toda hora, né, toda hora tem uma abertura fodona lá, Flávio Mek, o Alexandre Romano e mais uma galera lá. É, eles deram um boom bem grande mesmo, assim, uma virada mesmo, até de linguagem, né. E, Andrezão, um pouquinho antes de você entrar até na Globo, você já tinha um estilo, assim, meio que definido, assim, falou, pô, meu, vou seguir essa linha e tudo, ou você foi se descobrindo, assim, conforme as coisas foram acontecendo e seguindo tendências e... como é que foi isso? Foi aos poucos, cara, pra eu desenvolver um estilo, assim. No início da computação gráfica, né, naquela época lá do início, 94, 95, 96, tipo, a ideia era tentar chegar no realismo. E olha que burrice, né, tentar chegar no realismo numa época que era muito difícil chegar no realismo. Talvez fosse por causa disso, né, hoje em dia, aí quando foi mais fácil chegar no realismo, eu acho que começou a cair em minha ficha falando assim, cara, pô, se é pra chegar no realista, pô, vai lá e tirar uma foto, velho. Tipo, pra que simular o realismo se você pode ir lá e tirar uma foto, vai ser muito mais barato, vai ser muito mais rápido, você vai conseguir montar uma direção de arte, de produção de objetos muito mais foda do que o 3D, talvez. Enfim, eu fiquei voltando nisso, sabe? E eu falei, cara, o realismo, será que o realismo é uma coisa que a gente tem que ser perseguido na computação gráfica? E eu comecei a fugir disso. Não sei se eu fiz certo ou se eu fiz errado, mas foi o meu caminho, né, na minha cabeça isso começou a fazer sentido. Eu falei, cara, eu acho que eu vou cair pro cartoon, que é uma coisa mais fácil, lá em Vitória era difícil de vender computação gráfica. E eu pensei, cara, cartoon é uma coisa que, é uma linguagem que vende bem comercialmente, né, e eu queria trabalhar na publicidade e falei, cara, eu acho que eu vou me aprofundar em cartoon. E aí, durante um bom tempo, eu fiquei estudando muito linguagens e traço pra cartoon, assim. E eu gostava de fazer um cartoon que fosse um pouco fora da caixa, assim. A ideia era que, tipo, se o personagem tá muito comum, tipo, proporções muito clássicas ou muito indo pro estilo Disney, assim, era um pouco senso comum, todo mundo fazia mais ou menos nessa pegada. E eu queria fazer umas coisas com um visual um pouco mais fresh, assim, um pouco diferente, assim. Então eu comecei a pesquisar muito sobre isso. Na época que surgiu a febre de toy art, assim, pra mim toy art já era uma coisa velha, porque eu já olhava isso no Japão. Nunca fico no Japão, infelizmente, mas eu sempre pesquisava sobre essas coisas e toy art pra mim era uma parada que eu já tava muito ligado, eu já tava trazendo um pouco disso pro meu traço de personagem mais simplificado. E eu não sei, até hoje eu acho que eu não tenho um estilo muito próprio, assim, eu acho que a cada projeto, assim, eu acabo experimentando um pouco mais. Mas tem uma galera que olha e fala assim, ah, eu já conheço quando é trabalho seu. Então, de alguma forma, eu acho que eu consegui impor, assim, um certo estilo, assim, no meu trabalho. Aqui, na época que tu tava na Globo, né, tem também dizendo que tu foi professor, né, de pós-graduação, né? Eu fui na UVA, na Universidade Vida de Almeida, lá no Rio. Foi superlegal, porque tinha uma galera estudando na pós, eu achei, puta, pós-graduação de computação gráfica, que legal isso, né? E aí eu fui convidado pelo Paulo pra, pra, Paulo Andrade, pra ir lá dar aula e eu falei, porra, lógico que eu vou, cara, que massa. Pô, ajudar a disseminar conhecimento é uma das coisas que a gente fazia muito quando tinha os fóruns, né? Hoje em dia a gente não tem tanto fórum, né? E os fóruns viraram também aquela coisa de, tipo, de querer, é quase querer like, né? Parecia querer like, porque não tinha like, né? A galera só queria ganhar elogio e tal, no fim dos fóruns, foi meio triste, assim. Mas antes era a disseminação de conhecimento, todo mundo aprendendo junto, então era muito massa. Que eram mesmo também os únicos canais que tinham, né, na época, assim. É verdade, não tinha muitas opções. E lá era o posto de conhecimento, né? Porque você entrava lá, fazia search e procurava coisas relacionadas ao problema que você tava tendo e você ia achar várias pessoas discutindo sobre temas similares, né? E ficava meio que centralizado, era quase uma Wikipedia, assim, de computação gráfica os fóruns. Eu fiz esse período lá, foi legal. Quem dava aula na minha vaga antes era o Pedro Toledo, que tava na Bioware, trabalhando no Star Wars The Old Republic. E ele foi pra lá pra trabalhar nesse jogo e aí ele me chamou e eu fui dar aula no lugar dele lá. Substituí ele algumas aulas e depois fiquei no outro período, o período inteiro lá com os alunos. Foi legal. Foi uma experiência bem legal. Eu não queria mais dar aula porque eu sentia que eu não tinha tanto tempo pra preparar as minhas aulas. E apesar dos alunos me dizerem que eu tava sendo um ótimo professor e tudo mais, eu era muito crítico e eu sentia que eu poderia ter planejado melhor. Então, por mais que tenha sido legal, eu me sinto um pouco culpado de não ter dado mais um gás, assim. Mas não dava pelo tempo mesmo, eu não tinha tempo disponível. Aí depois eu falei assim, ah, não quero mais a aula porque se eu não tiver tempo pra me preparar e levar sério mesmo a parada, eu prefiro não fazer. Então, aí depois dessa época toda foi a época da Cubo, né? Exatamente. Que a Cubo é conhecida da galera que deu aqui referência. A Cubo, a galera de Motion, muita gente passou por lá, né? Muita gente fez freela por a gente lá. Foi legal o lance da Cubo porque quando eu tava na Globo, eu tinha um certo tempo pra fazer freelancer. E eu tava fazendo freela direto e escolhendo bem os freelas que eu fazia. Eu queria fazer freela não pela grana, mas pelos projetos que fossem realmente legais. E apesar de lá no Rio eu tava sempre no vermelho, eu ainda tinha essa postura de tentar pegar só os melhores. Era o risco de pegar um trabalho meio bunda e depois ficar, tipo, enfurnado nele sem poder pegar um projeto maneiro. Então eu queria pegar um projeto maneiro que pagava menos do que pegar um que pagava mais, mas que era meio zoado. E aí eu peguei muitos freelancers pra fora do Brasil. E quando eu peguei pra Cubo, eu fiquei meio com o pé atrás. Falei, putz, eu tenho tempo que eu não faço publicidade. Tô aqui na TV. Pô, não sei se eu quero publicidade mais ou não. E aí a Cubo me chamou pra fazer dois projetos que eram bem legais. Que era reproduzir um robô que a Ademil tinha feito pra um comercial de Rexona. E era bem foda o robô. E eu falei, cara, maneiro, mas vocês têm um modelo pra eu poder... Aí os caras não tinham modelo, me mandaram umas imagens embaixo. Eu falei, nossa, velho. Eu tenho que fazer isso baseado nessa imagem. E tinha umas tractanas dentro da cabeça dele que eu olhei e falei, não dá pra entender nada. Aí eu perguntei pra eles, posso fazer do jeito que eu quiser? Eles, pode, mas tenta seguir o que tá aí. Eu falei, não, vou fazer porque não dá pra ver, velho. Eu tenho que criar alguma coisa aqui. Eu sei que são os mecanismos. Enfim, eu fiz dois trabalhos pra eles e foi uma experiência fantástica, porque os caras foram muito justos e coerentes quando eles precisavam de alteração ou mais prazo. Aliás, quando eles precisavam de alteração, eles me perguntavam quanto mais de grana e quanto mais de prazo eu queria. Eu olhei e falei, cara, na publicidade, os caras tendo essa postura estranha. Aí fez duas vezes isso nos dois de ordem. Eu falei, cara, tá muito legal. E aí os caras me fizeram uma proposta pra vir pra São Paulo que eu tinha um pouco de medo, porque eu só via trânsito, né? Quando eu falava em São Paulo, eu não tinha vindo a São Paulo conhecer ainda e eu só sabia que era trânsito. E aí eu falei, cara, tá bom, vamos lá. E aí, cara, eu adoro São Paulo. Eu acho São Paulo incrível hoje. E quando eu cheguei, eu decidi ficar num lugar bem perto da Cubo pra não pegar trânsito. E foi ótimo, foi uma atitude ótima. Eu gostaria de fazer isso de novo, mas agora eu tô uns 15 quilômetros do meu trabalho e pego uma horinha aí de trânsito quase todo dia pra ir. E na volta é um pouco mais rápido. Eu ia de bike pro trabalho, eu tipo, que era 14, eu gastava 40 minutos. Mas enfim, aí eu fui pra Cuba porque eles precisavam construir um departamento de produção dentro da agência, né? E era um desafio também, né? Porque era praticamente montar uma produtora dentro da agência. E eu falei, cara, mas vai ser muito legal, porque eu vou fazer meio que do meu jeito, né? Os caras tão me chamando pra fazer isso desse jeito e eu vou abraçar. E foi muito legal, assim. Foi... Foi provavelmente o melhor lugar que eu já trabalhei. Foi... Foi a Cubo, naqueles primórdios ali. Foi muito incrível. É... Eu comecei a construir um... Um departamento lá dentro mesmo, chamando algumas... Alguns caras que hoje são amigaços meus, são pessoas que eu vou levar pro resto da vida como brother. É... Foi um período difícil porque foi um baita aprendizado. A gente tinha que aprender a fazer jogos, é... Aprender a trabalhar com realidade aumentada. Essa parte da tecnologia era muito desafiadora, assim, de fazer. Porque, cara, era de novo uma coisa que tinha muito pouca informação e... E a gente tinha que bater cabeça todo projeto. A gente batia muito a cabeça pra descobrir como é que resolvia. Pra fazer jogo, então, cara, eu lembro que o primeiro que a gente fez foi o... Redstone X-Race, que era um de... De corrida, era um joguinho de corrida, é... Com os karts que eram montados dentro de um... De um carrinho de compras. E... Tinha até ação... Esses carrinhos... Esses karts foram construídos de verdade e... E tinha... Teve uma competição no... Na... Do lado de fora do... De um dos shoppings aqui em São Paulo Mas a gente tinha que fazer um jogo E a gente tinha que fazer esse jogo em 50 dias E tipo, a gente tinha Dois desenvolvedores que tinham Trabalhado com jogos E um artista que tinha trabalhado com jogos E os outros quatro, ninguém sabia fazer jogo Inclusive eu que tava liderando A galera, eu falei, cara Como é que vai ser, né E aí foi muito massa, cara A gente fez os personagens Fizeram até personagens naquela época Pra você escolher os personagens O maior desperdício de recurso Na verdade, assim, foi a gente que fez Porque eu fiquei botando pilha Não, mas tem que ter um personagem, né Porque a gente vai pro carrinho direto Sem escolher o player Porra, não é possível E aí... Afinal, é um jogo, né Pois é, pois é Mas foi muito do caralho, assim Foram 50 dias de Muita intensidade E de lá, o business da produtora Cresceu tanto que um dia Ela virou um business mesmo Fora da agência Fora da Cubo E a gente falou, cara Isso aqui tem que se transformar em outra coisa Aí eu fiz uma conversa com o Martinho E aí ele... Ele concordou totalmente Ele já tinha essa ideia Eu acho que ele já tava esperando também O momento O momento Mas a gente começou a estigar Na época era eu e a Raquel Falquembar Que... Que a gente tinha trazido Porque ela tinha uma linguagem É... Diferente E bem de ponta Assim, eu adorava Adoro, né O trampo da Raquel pra caramba Hoje ela tá na carta Vocês devem todos conhecer É... É muito forte É o trampo dela E na época a gente Pô... Bombou mesmo A gente conseguiu Fazer muita coisa legal A parada cresceu E a gente Fundou a Iceland Second Nation Que foi a primeira produtora A se desgarrar da Cubo Primeira empresa que se desmembrou Dentro do grupo Flag E depois Que a Iceland Surgiu a Iceland É... Ela era uma empresa de tecnologia Ela era... Englobava toda essa parte de tecnologia Que eu tava falando Jogos Realidade aumentada A parte de web E também a gente fazia A parte de live action E... E filme de animação Só que A parte de tecnologia Tomava muito tempo Era praticamente O tempo todo A gente tava atolado De coisa E muitas jobs Que entravam de filme É... De animação A gente simplesmente Não tinha pauta E eu falava Cara Não dá pra gente fazer A gente já tá atolado Estamos cheios de coisa Não tem pauta Não tem pauta Não tem pauta E aí eu falei Cara Cansei disso Eu quero fazer Esses trabalhos Que a gente tá dizendo Não E... E aí eu conversando Com o Martinho De novo Eu falei Cara É... Eu acho que A gente tinha que ter Uma produtora Pra focar nessa outra parte Aqui Que... Senão a gente Não consegue Atirar pra todos os lados Vamos deixar Deixa essa produtora É... De tecnologia Aqui E vamos fazer Uma produtora De... De live action Não era nem só Não era o live action Era... Live action Ficou na Ice Durante um tempo Falou Vamos montar Uma produtora Focada Em animação Pra filme E... Print De... De computação gráfica Também E... E aí a gente Fundou a Comitê Foi um... A sacada Era meio que essa E... Rapidinho A gente percebeu Que a parte de live action Tinha que vir Pra Comitê E aí eu conversei Com o Manuel Nogueira Que é o... O cara que comandava A parte de live action E a gente falou Cara A sinergia é muito grande A gente fica fazendo Orçamento um com o outro Dentro do mesmo espaço Aqui Cara Cara A gente tem que estar junto Porque senão A gente fica Custando dinheiro Um pro outro Por causa da operação Do negócio E aí a gente Mergeou E a Comitê De um dia Tinha quatro funcionários E no dia seguinte Era 17 Então Tipo Foi bem incrível Assim Foi super rápido O Martini comprou A ideia rapidinho E... E no dia seguinte A gente já tava Mergeado E funcionando Com uma operação só E aí a Comitê Ficou aí No mercado Três anos E uns quebrados Quase quatro Talvez E foi Um dos períodos Mais interessantes Assim De trabalho Com certeza Foi o período Mais interessante De trabalho Pra mim Tipo Eu evoluí muito Como diretor Lá E deixei de ser Coordenador De computação gráfica E eventualmente Dirigi Um trabalho ou outro Que era o que Eu acabava fazendo A parte de computação gráfica Que eu acabava dirigindo Mesmo os trabalhos Mas não assinava Como diretor E me sentia Muito mais um artista Do que o diretor E na Comitê O exercício Foi esse Exercer mesmo A função de direção Que eu abracei também E eu acho que Pô Eu fui placando Vários projetos Muito legais Um atrás do outro Considero que Foi um período De sucesso Assim Eu gostei muito E E agora Tô Na TFG Dirigindo A Arte dos Jogos Liderando Junto com o Marco Furtado Lá E o Fazendo vacas O departamento de arte E a grande diferença Assim Que tu vê Dessa área Mais Publicidade Nessa área Mais Vamos dizer Comercial Que tu fazia Tipo Antes Comitê E tal Cubo E pra E pra Essa parte De jogos Agora Que tu tá Como é que Muda A tua Dinâmica De trabalho Dentro Desses dois Ambientes Cara É um mindset Bem Diferente Bem diferente Porque a TFG Ela é uma Proditora de jogos Que Ela 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 faz entretenimento Mesmo As pessoas Compram jogos Aliás Os jogos Da TFG São Todos Freemium É aquele sistema De jogos Que é de graça Você baixa E dentro do jogo Você monetiza Com in-app Purchases Quando você Precisa Comprar Uma arma Diferente Aquelas coisas Pra ir evoluindo No jogo E Os caras Tem uma gama De jogos Já produzidos Lá dentro Vários deles De muito sucesso Estiveram Um dos jogos Deles O Penguin Race Que Foi o jogo Mais baixado No mundo Durante um mês Quando ele foi lançado Então tipo Os caras Bombaram A gente Lá na TFG A gente Abraça Essa parte De entretenimento E a gente faz jogo Pra divertir as pessoas Que é muito diferente Da publicidade Que você faz jogo Que você fazia jogos Pra vender produto Pra vender uma ideia Pra vender uma Sensação É muito diferente Então A mentalidade Não precisava O entretenimento E sim a venda Era meio que Só que um acessório Exato Era bem diferente É bem diferente Eu adoro A publicidade Assim Adoro Essa parte De Quando eu comecei A trabalhar Com computação gráfica Era engraçado Eu queria trabalhar Com publicidade É Porque eu acho Que era o que Era mais próximo Do nosso universo Aqui no Brasil Se eu for produzir A animação Pra quem Que eu vou produzir A animação Eu só via Esse caminho Eu preciso produzir A animação Pra publicidade Porque é onde Eu vou conseguir vender Esse meu trabalho Porque A gente não tem Produtoras de filme A gente não tem Produtoras de série Hoje em dia A gente já tem Vários institutos Fazendo isso Mas eu amo Trabalhar Pra publicidade Adorei A parte De Dirigir Filmes de animação Pra publicidade É uma coisa Que Eu realmente Tenho orgulho Dos projetos Que eu fiz É Mas hoje Tô com a cabeça Bem inclinada Pra 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 entretenimento Do tipo Putz Eu não tô mais afim De fazer Publicidade A princípio A não ser que os projetos Sejam Realmente Bem interessantes Sabe Com a capacidade De colocar Uma visão artística Maneira É Assim Tem que Fazer muito sentido Não pode ser pela grana Como Como esse Da Unicef Por exemplo Como esse da Unicef Que foi um projeto Feito Ele é um projeto Pro bono Ou seja Não tinha grana Os caras me convidaram Pra Dirigir E eles queriam Que Que Eu indicasse Uma produtora Perguntaram Se a Comitê Não estaria afim De Produzir de graça E Falei Cara A Comitê Não tá no momento De pegar Trabalho de graça A gente Tá com Pouca gente Dentro da empresa E Pra gente fazer Um trabalho aqui A gente teria que Investir uma grana Chamar Uma equipe Pra fazer E tudo mais E Não é uma Não era uma Possibilidade Assim Mas eu falei Cara Mas eu achei Muito interessante Porque A ideia Do projeto Não tinha roteiro ainda Eu que escrevi o roteiro Mas Tipo O roteiro é teu também? O roteiro é meu também Rolou uma liberdade criativa Então Total Inclusive Foi uma exigência minha Porque tipo Eu falei Cara Eu tenho muito interesse De pegar e fazer Só que Tem uma condição Pra pegar e fazer Cara Tem que ser Tem que ser Nos meus termos Um pouco Sabe Tipo A gente tem uma agência A gente tem A produtora E o diretor criativo Que é o Ademas Batista Da House of Colors Ele que me chamou Ele falou Cara O projeto é meu E tal Mas eu queria que você Pegasse e fizesse A parte de computação gráfica Eu falei Cara Tudo bem Mas eu preciso escrever o roteiro Porque aí eu vou ter A capacidade E a liberdade De dizer o que eu consigo fazer E aí quando eu escrevi o roteiro Eu já escrevi o roteiro Já pensando O quanto de trabalho Eu ia ter Pra produzir aquela animação Aham E eu acabei Como era sem grana Eu convidei alguns amigos meus Pra produzir o filme Junto comigo Mas Cara Era 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 dezembro Era fim de novembro Início de dezembro Todo mundo Cheio de frila Todo mundo fazendo Trabalho Pro fim de ano Que estava bombando E eu falei Cara Ninguém Ninguém está disponível Estou frutido Vou ter que fazer Sozinho Essa porra Pô A gente vai chamar Da gente Pois é Cara Eu acabei Acabei pegando Esse bicho pelo rabo Aí Pra Pra fazer Fazer umas coisas Que eu não gosto De fazer Que é rig Mas cara Eu gosto muito De animar E gosto muito Da parte de look dev Gosto muito De modelagem Então eu criei Um cenário Que fosse baseado No No oceano E no barco Basicamente Esses dois Esses dois elementos Tinha que ser O cenário Do filme inteiro Tem uma versão Diretor Que tem uma praia Que eu fiz Que acabou Não entrando Porque ela ficou Pronta um pouco Depois E aí As reuniões De decisão Da agência Já tinham sido Já tinham sido Fez E a gente achou Melhor Não entrar com isso Naquele momento Ali Porque poderia Gerar um ruído Tremendo Dentro do processo Que estava rolando E eu acatei Isso aí Falei Não Beleza Vou colocar Isso aí Na minha Na minha versão Na versão Diretor Que está quase Pronta Eu não disponibilizei Ainda Porque ela Falta fazer os créditos A gente vai estar Falando mais Desse projeto Na segunda parte A gente já está Com um tempinho Já bem considerável De primeira parte Mas Para finalizar Assim Algumas últimas Perguntas Conselhos que tu daria Para quem está Começando na área Ou para quem quer Realmente alcançar Uma carreira De sucesso Como a tua Por exemplo Obrigado Fico feliz De dar uns conselhos Também Para a galera Que está começando Cara Assim Um dos conselhos Que é Pô É mais do mesmo Mas é Sempre importante Falar Cara Tipo Nunca para De estudar Porque Camarão que dorme É onda leva Velho Então Tipo Não dá para parar De estudar Eu não paro De estudar Eu estou sempre Tentando me atualizar Seja Sobre software Seja sobre Arte Seja sobre Direção Mesmo Estou sempre lendo Alguma coisa Relacionada A isso E E agora Estou lendo bastante Sobre jogos Sobre Monetização Inclusive Coisas que nem são Ligadas Principalmente à arte Mas que É importante Entender Onde você está Inserido Então cara Não seja preguiçoso Estuda pra caralho Se você acha Que você está estudando Muito Estuda mais O caminho é esse É realmente Ter sangue no olho Esse é mais do mesmo Uma coisa que eu acho Que também É importante Dizer Assim Pra galera Que eu vejo Eu vi pessoas Que passaram Assim Pela minha vida Em vários momentos Diferentes Em várias das empresas Onde eu trabalhei E Com Às vezes acontece isso A pessoa É Pensar Cara É Eu não vou Não vou fazer Nada mais Do que Os caras me pediram Porque Se eu dou mais Do que eu estou Do que eu estou Do que estão me pedindo Na verdade Os caras estão me explorando É Ou quando você fala Assim Cara É Pô Pra isso ficar foda Cara Eu vou precisar Vai Vou precisar fazer Algumas horas extras Aí Cara Pô Sei lá A empresa não paga Hora extra Ou Sei lá Algum motivo Nesse sentido E a pessoa Se sente Explorada Eu falo Cara É Tem uma coisa Que é Mais importante Do que tudo Que é Que é A sua carreira Quando Eu Sempre coloquei isso Dessa forma Pra mim Tá É Quando 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 Eu faço Eu faço um trabalho Que Eu dou Mais Do que Foi Pedido Eu Estou Investindo No meu Trabalho Na minha Carreira Eu estou Fazendo aquele Trabalho Melhor Pra mim Não é Pro meu Chefe Não é Pro meu Pra empresa Onde eu trabalho É pra mim É porque Eu sei Que aquele Trabalho Mais foda É meu Então Eu sempre Tive essa Postura De Abraçar O trabalho Como se Ele fosse Meu E Isso Eu juro Pra você Eu tenho Certeza Que isso é Uma das Razões De Eu ter Tido Sucesso Lá na Globo Eu fiz Muita hora Extra Num departamento Que não tinha Hora Extra Mas Inclusive Contra Meu chefe Assim Que ele falava Vocês não Podem Ficar fazendo Cara Eu queria Entregar Um trabalho Melhor Eu ficava Lá Até Entregar Eu pegava Fim de semana E entregava Um trabalho Melhor E o trabalho Vai pra minha Lua Até hoje Lá no meu Site Então Eu fiz Pra Globo A Globo Explorou Ou aproveitei A oportunidade Pra fazer Um trabalho Mais foda Então Cara Eu acho Que esse É um Conselho Pelo menos É o que Funciona Na minha Cabeça Foi uma Coisa Que eu li Até quando Eu tava Meio que Voltando A frila Tinha um Cara Que dava Um conselho Desses Que era Tipo Pô Eu quero Pegar um Trampo De Sei lá Três contos Mas a galera Só quer me Passar trampo De mil Então Vou fazer O trampo De mil Aí ele Falava Pô cara Se tu Pega um Trampo De mil E tu Fizer um Trampo Que vale Três contos Tu vai Ganhar um Trampo Três contos Depois Se tu Fizer Só um Trampo De mil Tu só Vai pegar Trampo De mil Exato Então Dá o melhor Que puder Com o que Tu tem Que depois Vai acontecer As coisas Naturalmente O dinheiro Vem cara O dinheiro Vem naturalmente Tipo Eu nunca Trabalhei pelo Dinheiro Mas o dinheiro Sempre veio Por causa Disso Entendeu Cara Isso é uma Questão De gostar De fazer Sim É uma Questão Pessoal Você tem Que se sentir Bem Fazendo aquilo Não é uma Tem que ser Obrigado Cara Você faz Isso Se você Gosta De fazer E claro Eu posso Ter tido A sorte De ter Tido Chefes Incríveis Eu não Tenho Um chefe Que eu tenha Alguma coisa Para reclamar Até hoje E eu sei Que tem Muita gente Que também Explora muito A galera Porque tem A oportunidade E foda-se É isso aí Eu posso Ter tido Eu posso Ter essa Mentalidade Porque eu tive Chefes Excelentes Que souberam Valorizar O que eu Estava entregando Para eles Também Então Pode ter sido Isso Pode ter Tido Sorte Também Certamente Eu tive Sorte Mas a sorte Também Só sorri Para quem Está preparado Porque a sorte Na verdade A sorte Aparece Para todo mundo Só que Às vezes Você nem percebe Que a sorte Apareceu Para você Porque você Não estava Preparado Para colher Os frutos Daquele momento Entendeu Então você Tem que Estar sempre Preparado Porque na hora Que a sorte Surgir Você tem Que abraçar De olho Fechado É isso É um aconselho Posso perguntar Queria perguntar uma coisa Não sei se dá tempo Dá tempo? Pode mandar bala Eu fiz a minha última pergunta Mas eu ia até falar Para vocês agora Se tiverem alguma pergunta Para mandar Manda agora É a hora Legal O Andresão Estava até comentando Da época Da decomite E eu não sei Exatamente Quando surgiu O DOPE O projeto DOPE Fala um pouquinho Para a gente A ideia Obrigado Isaac Obrigado Esqueci Como surgiu Essa ideia Como é que Foi o início Como é que as coisas Estão andando Com o site Tem até uma matéria Do foda do DOPE Esqueci que está Do DOPE Foi mal O DOPE Para quem não conhece É um site Que eu tive a ideia E fundei junto Com o Danilo Silveira Que é um diretor de arte Que trabalhava Comigo lá na CUNIT E é um cara Muito foda Eu considero ele Um grande amigo Assim Eu gosto pra caralho Do Danilo Que trampou Até no curto Lá contigo Trampou Ele foi diretor De arte No curto Ele que montou O site Ele que organizou Toda a parte A parte De colocar O projeto de pé Eu dei a ideia E a gente Foi trocando ideia Juntos E ele foi Organizando O site Mas tipo A gente tinha Um e-mail Dentro da CUNIT Que se chamava Dope Arroba TheCUNIT.org Que era o domínio Lá da CUNIT E Todo dia Que eu tinha Alguma coisa interessante Eu mandava No DOPE Era um Era um grupo Que ia pra todo mundo Da CUNIT E era tipo Uma dose diária De inspiração Por isso que vem O nome de DOPE Tipo Dopado É a dose diária De inspiração Que te deixa Inebriado E acha aquilo ali Tudo que você postava lá Era pra ser incrível Essa era A ideia do DOPE E Cara A gente começou Cara O DOPE Não pode ser só da CUNIT A gente tem que começar A incentivar A galera da CUBO Também Das agências Da CUBO Da Pong Que dentro da FLEG Tem mais de uma agência Tem várias empresas A gente falou Cara A gente podia Fazer um grupo Que fosse pra todos Pra todas as empresas Assim Da FLEG E aí Surgiu a ideia De tipo Expandir mais ainda A gente falou Cara Se a gente vai fazer Um negócio assim Por que que a gente Não faz logo Uma parada pro mercado Pro mercado inteiro Aí a gente falou Cara Faz muito mais sentido Então O DOPE Surgiu dessa vontade De mostrar coisas legais E Infectar As mentes criativas Com projetos Que a gente achava Incrível E que a gente Queria fazer A gente queria trabalhar Com coisas parecidas Com aquilo Então se a gente Mostrasse isso Para os criativos Teoricamente Os criativos Iriam olhar Aquilo ali E falar Pô Isso aqui Me inspira A pensar algo Parecido com isso Ou nessa Nesse caminho E chamar A CUMIT E assim Não só Com o T Mas o mercado Começar a pensar Mais Com esse Mindset Ali E o DOPE Também Tinha uma missão De mostrar O que estava Sendo feito No Brasil Cara O DOPE Cresceu Pra caramba Nesse Tem o que Acho que Dois anos Que o DOPE Existe Um ano e meio Por aí Hoje Sou Sou eu O Danilo O Isaac E o Ipervan Batista Que posta No DOPE Somos os curadores E o DOPE Tem um ano Sou eu mesmo Esse mesmo Esse cara Prazer Isaac A ideia É que esse ano O DOPE Cresça mais Agora No início do ano Acho que Tá todo mundo Um pouco Atolado De trabalho O DOPE Tá um pouco Mais devagar Do que o normal Eu mudando De trabalho Assim Eu tô bem Tô bem Afundado No processo Lá E entendendo Mais Essa parte De games Então eu tenho estudado Muito Eu não tenho Tido muito Tempo Pra 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 Me dedicar Ao DOPE Mas A galera Tá sempre postando O DEVAN Posta pra caramba O Tá um pouco Ausente Também É Mas é normal Tem época Que a gente Fica um pouco E a ideia De ter várias Pessoas Exatamente isso Quando um Dá um Step back Porque tá Pelo lado de trabalho Tem um outro Que tá ali E tal Então Um ajuda o outro E a gente Provavelmente deve Expandir mais a equipe Chamar mais umas duas Pessoas Esse ano É Não deixa de checar O DOPE Tem lá O link vai tá aqui Na postagem Mas também tem um link Fixo lá Na página de contato Do Foda Que tá Da nossa entrevistinha Tá fixo lá E já dá pra ter acesso A página também É Alguém tem mais Alguma pergunta Pra acrescentar Pro André Pra gente terminar Essa primeira parte Cara Eu tenho Eu tenho Outra perguntinha Não sei se vai Pode fazer Joga aí Quem sabe o André Andrézão É Cara Eu já participei Já assisti Algumas palestras Que você fez Assim E eu sinto Assim Que você gosta Muito De Pô De ajudar De passar Esse conhecimento De trocar Essa ideia Com a galera Fala um pouco Da sensação Disso De Como que é Você mostrar O seu trabalho Como é que é O pessoal Comentar sobre ele Cara No fim das contas A gente é artista E o artista Ele gosta De Ele gosta De aplauso Ele gosta De mostrar O trabalho Ele gosta Que as pessoas Gostem Do trabalho dele Então tipo No fundo Eu sou artista Eu gosto Eu fico feliz Cara Fico feliz Não é aquela Vaidade Besta Sabe Mas é porque Cara A gente trabalha Com arte A gente tem Orgulho Do trabalho Que a gente faz E quando as pessoas Gostam Isso pra gente É satisfatório A gente sente Que o trabalho Não está sendo em vão E que tem gente Sendo tocado Por aquilo ali Que você produz Então E eu gosto Sempre de ver Quando eu recebo Um e-mail De um cara Falando assim Cara Você me incentivou Pra caramba Porque eu te mandei Um e-mail Há oito anos Atrás E você me deu Um puto incentivo Na época Muitos caras Isso é muito gratificante Porque muitas vezes Eu não lembro Hoje em dia Eu nem tenho recebido Tantos e-mails Mas antigamente Eu recebia muito e-mail De muita gente E eu tentava sempre responder Às vezes passava um tempo E não tinha muito tempo Pra responder Eu gosto de escrever Bastante Vocês olharem Meu Facebook Eu falo pra caramba Escrevo pra caramba E eu gosto Então Acabava Tendo que parar Pra escrever Um e-mail Um e-mail Bem inscrito E tal E às vezes Demorava pra responder Mas cara Eu fico muito feliz Sempre de ajudar Quando as pessoas Precisam E é interessante Eu acho que é um pouco Da galera Da época Que tinha os fóruns A gente sente falta Disso De passar informação Como a gente fazia Naquela época Eu sinto mesmo E aí Quando as pessoas Entram em contato Se eu tenho tempo Disponível Eu passo Bastante informação E ajudo bastante Obrigado Obrigado Acho que não Vai ter palco Porque é artista É Gosto de aplausos Então André Últimas palavrinhas Pra gente terminar A parte 1 Ah cara Últimas palavrinhas Putz Foi foda Foda Chegamos ao fim Então da parte 1 Pra você que já conhece O foda A gente vai pra parte 2 Agora O André Trouxe um projeto Que ele acabou De fazer Da Unicef Que a gente falou Um pouquinho agora Ele vai mostrar Um behind the scenes Pra gente E alguns projetinhos Que ele trabalhou No ano passado Do projeto De design por semana Que ele fazia Mas isso Na parte 2 Então pula lá O link tá bem embaixo E a gente se vê lá O foda É o falatório Onde discutimos animação Se você gostou Do que viu E ouviu Curta Compartilhe Se inscreva No nosso canal Do youtube Siga a gente Nas redes sociais E assista Nossos episódios anteriores Assim você fica Por dentro De tudo Que já rolou E o que ainda Vai rolar No nosso falatório E ajuda o foda A ficar mais foda ainda As belas canções Que embalam Nossos episódios Foram gentilmente Cedidas pela banda Astronauta Marinho E as ótimas animações Do foda Foram produzidas Pelo nosso grande amigo E convidado Do oitavo episódio Do Fodacast De Anchanasa Tchau 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 Tchau